tô dando uma demonstração aqui sobre o bracelete firme aí o cachorrinho não anda não faz nada agora nós vamos levantar ele olha aí você vê aí tá vendo aí ó aí quer ver nós vamos colocar o bracelete agora para ver o resultado tá bom olha aí olha como tá o cachorrinho ficou em pé vamos ver até até o rabinho ele balançou olha aí pra vocês verem o que que é a mágica do fir aí tudo bem né tudo aí o cachorro entendo certo agora é isso é o fio viu e aqui ela tem muita barriga bem linda o colo e aí e aí o pessoal tô fazendo um vídeo aqui que meu parceiro ele tem uma deficiência no dedo que foi um corte que levou teve um desligamento no nervo ele não consegue levantar esse dedo medinho a cicatriz aqui ó ele não consegue tenta levantar com toda a força dele ó não consegue dá para ver aqui ó deixe reto o dedo reto junto não consegue levantar aqui ó se tá diferença agora vamos botar a pulseira para ver o resultado vou colocar a pulseira da nipoflex ele vai começar a fazer o mesmo movimento faça o mesmo movimento levante mais a mão faça o mesmo movimento para ver se consegue levantar isso vá o dedo tá normal olha a reta aqui ó pessoal ele não conseguia levantar o dedo tá precisando de uma cirurgia de três mil reais e ele não tá conseguindo a diferença viu vem galera estamos aqui em Ribeirão Preto vamos fazer um teste com o nosso amigo João Batista vamos ver se a nossa tecnologia realmente funciona galera vamos lá João Batista junto os pés firma o corpo junto bem um pouquinho para frente junto os pés firma o corpo não deixa tirar seu equilíbrio tá eu vou fazer uma força para baixo para tentar tirar seu equilíbrio e o senhor não deixa não precisa pender para lá o corpo reto tá bom detalhe vai fazer oitenta e três anos mês que vem mês que vem dia 12 tá vamos lá qual foi o teste daqui 14 ele faz oitenta e três anos vamos testar a nossa tecnologia galera vamos lá que vai de novo não vai de novo não faz não faz não faz só coisa nele então Mais uma vez, Salvador! Juntos os pés de novo, juntos, dedão com o dedão. Firmo o corpo de novo. Não, deixa eu tirar o seu equilíbrio. Vou tentar mais uma vez, mas você sabe como que eu vou fazer, tá? Vou pegar aqui e aqui, forçar a mão do seu corpo e depois a mão baixa. Tá certo? Vamos ver, meu peso. Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Agora eu vou te mostrar o que que essa tecnologia faz. Qualquer mão. Qualquer mão. Beleza. Uma pedrinha do Fir. Juntos os pés de novo. Deixa eu mostrar com a pedra. Gente, é só uma pedra do Fir da Nippon Flex. Vamos lá, vamos ver se muda alguma coisa. Firmo o corpo de novo. Não deixa eu tirar o seu equilíbrio. Firma que nem o que eu fiz naquela hora. Tá bom? Vou mais uma vez. Vou pegar aqui. Vou pegar o outro do corpo. E vou passar para baixo. Posso ir? Confira. 83 anos. Olha a rocha, olha. Olha a rocha. Lippon Flex, Littal Flex, Lugas. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.